Beleza galera, Paz do Senhor, sou Demetrius, vamos conversando com esse novo trabalho de vlog, vamos começar falando um pouco sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo tem me falado muito sobre esforço, sobre querer muito as coisas, sabe, se a gente quer realmente a nossa vida transformada, a vida da nossa família transformada, a gente tem que clamar mais, primeiramente querer mais as coisas, porque quem quer consegue, existem exemplos de pessoas mundanas aí fora do mundão, que são muitas vezes mais ricas que os cristãos, muitas vezes mais prósperas financeiramente que os cristãos, muitas vezes tem a vida melhor que os cristãos, vida emocional melhor, só o espiritual continua ruim, por não terem a liberdade que Jesus quis trazer, então só o espiritual continua ruim, mas as pessoas no mundo tem tendência a se esforçar mais, por não ter a ajuda de Deus, sabe, eu quero lançar a palavra de você agora, se você se esforçar, Deus corresponde ao esforço, do homem é a preparação, mas de Deus é a resposta da boca, é sua responsabilidade se preparar, se esforçar, vai que então, quando o sacrifício estiver no altar, Deus lançar fogo no sacrifício, e o cheiro vai ser suave, vai ser suave se sacrificar, da forma que vem a que se sacrifica, então eu declaro pra você uma vida abençoada, tá bem? Fica com Deus, esse é o nosso primeiro vídeo, cara, desde já peço pra você se inscrever, se você não curtiu, se inscreve mesmo assim, porque você vai ver muitas coisas boas que Deus tem pra nós aqui, através desse canal. Muito obrigado galera, fica com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.